Hum, tá sentindo esse cheirinho de receita infalível aí? É responsabilidade, mas carinho. É assim que a Prefeitura de Uberlândia faz para levar aos nossos 71 mil alunos mais de 120 mil refeições diariamente. É mais que a população de muita cidade. E tem mais, essa merenda é balanceada por nutricionistas. Já foi eleita a melhor do Brasil e tá cada dia mais gostosa, não é mesmo? Em Uberlândia é assim toda hora, é hora de cuidar das nossas crianças. Então, vamos lá.